Alô pessoal de casa, hoje no quadro comunidades, nós temos aqui o caso do Alisson. O Alisson, ele nos procurou aqui na emissora. Renato, o meu sonho é montar a minha empresa para mim poder fabricar móveis. Ele sempre trabalhou para outras pessoas e tal. Na verdade, ele começou o negócio dele, mas ele precisa de algumas ferramentas. Alguém que queira ajudar. Ah Renato, eu não posso doar, eu posso vender, né, e divido para ele poder pagar e devagar e tal. Enfim, Alisson, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar recebendo você aqui na emissora. Você me disse o seguinte, que você gosta de trabalhar com móveis, né, inclusive já começou a fabricar alguma coisa. O que que você fabrica hoje? Por enquanto eu estou fabricando cômoda, né, e multiuso também. Então, pessoal de casa, gente, quem está acompanhando o nosso programa aí, que puder ajudar, qual o tipo de ferramenta que você precisa para você poder trabalhar? Olha, pode ser emprestada, pode ser doada ou quem quiser vender e facilitar para ele pagar também. É, num prazer do momento que eu estou precisando, se eu fosse, assim, falar da máquina que eu estou precisando mesmo, ela não custaria barato, né. Mas eu vou na questão da humildade, né, porque tudo tem que começar com humildade. Claro. Eu preciso num prazer do momento ou de uma esquadrejadeira ou de uma circular. Esquadrejadeira. Isso, ou de uma circular. Uma circular. Pode ser usada mesmo. Então, alguém que tenha a esquadrejadeira, que não esteja utilizando e a circular, pode entrar em contato conosco. Nosso telefone é o 3373-2000, falar com a nossa produção. Ou então, entrar em contato com o Alisson, liga direto para ele, combina com ele. Olha só, não vou te doar, não. Vou te emprestar. Não, não, eu vou vender para você, que eu tenho aqui, não estou utilizando. Posso vender para você e dividir em parcelas. Qual o seu telefone, Alisson? É 997-955-594. 9? 97-955-594. Gente, quem puder ajudar o nosso amigo Alisson, é uma pessoa simples, humilde. Você mora em que bairro? Moro no bairro Interlagos 2. No bairro Interlagos. Então, atenção bairro Interlagos, atenção nossos amigos aí. Quem puder ajudar, participe conosco no quadro Comunidades.